7h16, estamos de volta e você vai conhecer agora o Frederico, essa fofura aí, viu, que trabalha no Ministério Público do Paraná. Isso mesmo, o Frederico foi convocado a ajudar promotores e funcionários nas relações com as crianças. E ele é considerado até um funcionário exemplar. Esse é o Frederico. Há um ano e meio ele faz parte da equipe da Promotoria de Infrações Penais contra Crianças e Adolescentes do Ministério Público do Paraná. O papel dele é esse, ficar pertinho dos pequenos, brincar, acalmar, criar um vínculo de confiança. A criança entra, ela tem uma certa resistência de estabelecer uma confiança com os profissionais, né? Quando a gente usa um animal, isso se estabelece mais rapidamente. A criança já brinca um pouquinho, dá risada e já se torna amiga da equipe. O Fred anda por tudo, mas o passeio com a coleirinha é o preferido da criançada. O beco do Fred foi construído e montado especialmente para ele. Mas não é simples assim. Como todo animal, ele precisa de cuidados. E aí nada melhor do que a guarda compartilhada. Nos finais de semana, o trabalho fica com a Águida. Eu brinco com ele, solto, limpo as coisas dele, organizo de novo, converso um pouquinho com ele, deixo ele correr no pátio. Muitas das crianças citam que gostaram muito do Fred, que foi muito bom, que foi tranquilo, que elas ficaram mais leves. Música 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 Música